Artyom Music 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 Lai canque morn no rakhye kye uke na ڈárteli Chalhali jowaniyaya apun sabaatá me bárteli Khoisan hola maja, idna nane me sikhale bárdeli Khoisan hola maja, babuninane me sikhale bárdeli Khoisan hola maja, khoisan hola maja, abuninane me sikhale bárdeli Lúta to rohli ta harma hao, vay ghanmaa ke kese me Lúta to rohli ta harma hao, vay ghanmaa ke kese me Pari ni bavudi, darai nuhu, chummaa le saadit me Laito rohli maja, vichha ke mhunia cha da Me risque mhunia, kde la' kate哪. Laito rahali buğuini, akunia, vichha ke chinare baro cradar O ai já ato dê khanhane, saile so salgon Maanhele sange raju to a in kaare, koi nê bari Dinese corte ilo jee muunganee, tota karare koi nê bari Opa ní manvá, opa ní manváthá ní che ké kávára é o que eu lhe abalí Eu sou uma delineada, eu não sei a nenhuma, não sei mais. Transcrição e Legendas por Query